Bom, o que você está me perguntando é como iniciar essa investigação. Bom, eu diria assim, tem muitas maneiras de você percorrer essa jornada para dentro. Porque não é para nenhum lugar, é para dentro mesmo. É vertical, não é? Então, eu diria assim, em primeiro lugar, o que me ocorre agora é que é bacana com que a gente trabalhe um discernimento básico, que é, a gente precisa compreender o que está consciente, o que é consciência, a natureza dessa consciência. Enquanto a partida a gente também precisa compreender tudo aquilo que não é consciência, que é um objeto que aparece para a consciência. A gente chama assim, um objeto que aparece para a consciência. Então, a questão toda, para iniciar, nós precisamos compreender verdadeiramente quem nós somos. Quando a gente para assim e diz, quem sou eu? Do que é feito o eu? Qual é a natureza do eu? Então, a primeira pergunta que a gente pode fazer, para começar a investigar, é perceber assim. Quem é o sujeito? Bom, o sujeito é o eu. Eu. Do outro lado, então, quem é o objeto? Bem, o objeto é tudo aquilo que aparece para o sujeito. É tudo aquilo que aparece para o eu. Ok? Então, vamos tentar traduzir isso agora em experiência. Se tu puder, nesse momento, fechar os olhos, talvez fique mais fácil, só com uma experiência. A gente percebe uma coisa bem legal. Olha só. Quando tu fecha os olhos, existem algumas luzes que aparecem mesmo quando tu está com o olho fechado. Vamos fazer algumas perguntinhas, então, para a gente entender a relação entre sujeito, eu e objeto. Ou objetos. O sujeito é sempre um. Sempre eu. E os objetos são vários. Porque esse eu está consciente de inúmeros objetos. A começar pelo primeiro objeto, o corpo. Então, existe, nesse momento, uma ciência. Com ciência. Existe um estar ciente de um aspecto vibracional que nós estamos chamando de corpo. Porque se a gente ficar com os olhos fechados, a gente percebe que esse corpo é pura vibração. Porque é só a gente ficar durante uma hora quietinha. E essas vibrações que constituem as que nós chamamos de corpo, simplesmente se transformam em uma outra coisa. Talvez a gente passe por uma experiência de não sentir o corpo. Mais ou menos, a experiência que a gente chama de meditação é nesse sentido. Relaxa o corpo físico. Relaxa o corpo sutil, que é a mente, o ego, o intelecto. Vai relaxando. De repente, lá no final sobra o quê? Permanece uma alerteza. Permanece uma consciência. Mas, nessa experiência, nessa experiência, essa consciência está consciente de alguma coisa que não é um objeto. Por quê? Porque a sensação dessa consciência consciente dela mesma é paz. Então, a chama, por si só, ela ilumina o que está em volta, mas ela, por si mesma, se autoilumina. O sol se autoilumina. Seria a consciência se autoilumina. A consciência é isso. A consciência é essa harmonia, essa paz entre os elementos. Porque ela é uma. Ela não é duas, nem três, nem quatro. Ela é uma. Ela é uma. Ela é absoluta. E dentro dela, a dualidade acontece. A criação acontece. Que, aparentemente, é dividida sempre em dois. Uma pessoa que experimenta uma vida. Que experimenta um mundo. Que experimenta relações com outras pessoas. Em essência, em consciência pura, na consciência universal, essa relação de pluralidade, de diversidade, não existe. Por que que não existe? Simplesmente porque a mente não é atuante. Ela não está atuante naquele momento. Então, a mente é o quê? A criadora de universos. Ou simplesmente a criadora. Então, através da mente, né? Através da mente, surgem essas múltiplas formas e cores que é possível de se ver na experiência. Então, olha a importância da gente começar bem devagarinho só com isso. Um pequeno corte cirúrgico entre o sujeito e os objetos. Entre o sujeito e o objeto. Se eu fecho os olhos, eu me dou conta o tempo inteiro. E existe uma consciência presente aqui que eu estou chamando de, ou que eu sinto que é eu. Então, nesse momento, essa sensação, esse sentimento, esse senso de eu, pode ser sentido como absolutamente permanente. É o que o Nisargadatta chama de eu sou. Isso que, nesse momento, está observando qualquer objeto que aparece. sensação é um objeto, porque ele aparece para o eu, aparece para eu. Ele aparece para a consciência, que eu sou. O sentimento também é um objeto, porque ele surge e se vai. E quem eu sou, aquilo que eu sou, a consciência que eu sou, nota esse objeto aparecendo. Esse sentimento aparecendo, sentimento de amor, sentimento de tristeza, aparecendo, surgindo, entra embora de novo. Então, a gente percebe que todas as coisas aparecem, desaparecem, como se fossem fumacinha, o tempo inteiro. E a pergunta que os sábios fazem é justamente essa, aparecem para quem? Quem é o eu, então? Se tudo aquilo que tu achava que era eu, acabou de se transformar num objeto. Normalmente, nós estamos andando pela rua, dizendo que esta pessoa é composta de corpo e mente, memória, memória, e é isso, sou eu. Certo? Pois o Vedanta aponta uma outra coisa, ele está apontando para um substrato muito mais profundo que a própria mente. Então, a gente diz que a mente é o eu, e o eu acaba sendo o ego. Onde a gente aprende, na nossa sociedade, o eu é o ego. E aí a gente vai um pouquinho e ouve os grandes sábios, a gente aprende que o eu não é o ego. Que o ego é simplesmente um punhado de conhecimento, de experiências passadas que estão acumuladas na nossa memória, aquilo que se chama vassanas, são condicionamentos, e que esses condicionamentos acabam formando uma identidade. E a gente seleciona, entre todas essas experiências que a gente já teve, a gente acaba selecionando experiências boas e criando uma auto-imagem para que a gente possa, de certa forma, viver no mundo. Acreditando que a gente é isso ou aquilo. Então, essa, digamos, essa imagem, que seria como se a gente dissesse que o nosso reflexo no espelho é quem nós somos, então a gente erra, a gente se julga o reflexo no espelho. Na verdade, o reflexo no espelho não pode existir sem a pessoa real. Não haveria reflexo se não houvesse o real. Então, o que os mestres dizem? Nós estamos absolutamente enfeitiçados pelo reflexo, pelos reflexos. Eu sou assim, eu sou assado, eu passo por isso, eu passo por aquilo e tal. E a gente não compreende a nossa verdadeira identidade que, de certa forma, está adormecida, parece adormecida, porque a consciência está totalmente identificada com esse trâmite todo de objetos. Na medida que a gente vai se dando conta, a gente vai ouvindo falar disso, e não é muitas pessoas que têm esse interesse, a gente vai ouvindo e a gente vai percebendo, não é que é isso mesmo, poxa, olha só, olha que interessante, quanto mais eu estou interessado nos meus desejos, em buscar segurança, quanto mais eu estou interessado em buscar prazer, quanto mais eu estou interessado em ser bonzinho, em apresentar para a sociedade um aspecto interessante para ela, para poder trocar por alguma coisa, que é o que todo mundo faz, os, entre aspas, bons costumes. Então, todo esse desejo, toda essa caça, não é ainda a busca pela verdade, a busca pela liberação, que realmente vai começar a mostrar um outro panorama. aí a gente vai começar a entender quem é esse eu, e que esse eu, na verdade, é como o espaço, e todos os objetos estão dentro desse espaço. Então, esse espaço produtor, produtor, ele está absolutamente além de toda essa produção, essa criação. Essa criação, ela surge desse espaço inteligente, infinito, ela surge desse espaço, aparece, é uma plenitude, é um vazio pleno, surge desse vazio que não é um vazio, que é um vazio pleno, que é puro, é impossível de se falar disso, e tudo surge disso, e está surgindo nesse exato momento agora. Então, nesse exato instante agora, todos nós podemos nos dar conta de que eu sou o sujeito, e o sujeito é a testemunha, é o observador, ou melhor, é a observação, é impessoal, é a presença que, nesse momento, traz uma sensação de vitalidade, luz, que faz aparecer a existência. consciência e existência são a mesma coisa, nesse sentido. A luz da consciência gera essa existência, ela permite essa existência de objetos, incluindo o meu corpo e meus pensamentos. Então, nesse instante agora, se eu começo a compreender aquilo que eu sou, o que acontece? Eu não preciso fazer absolutamente nada, eu só permaneço discriminativo, ou discriminando isso daquilo, percebendo aquilo que sou eu e aquilo que vem e vai em mim. Percebendo aquilo que sou eu e aquilo que é um movimento dentro de mim, ao qual é representado pelo meu corpo no mundo, meu corpo em ação. O corpo é um instrumento meu. Esse é o insight. Então, um dos primeiros pontos, já que tu me perguntou, para a gente poder iniciar, de uma forma até bastante profunda, esse estudo, esse aprofundamento do que seja a verdadeira meditação, a verdadeira meditação é um apontamento para o mundo não dual, para o mundo em que não há separação, para o mundo, para uma unidade, onde aparentemente uma dualidade acontece. Do ponto de vista da dualidade, jamais do ponto de vista da unidade. Então, esse paradoxo todo, assim como o paradoxo do elétron, que ao mesmo tempo se comporta como partícula e onda, da mesma forma, a consciência, ela se comporta dessa maneira, em repouso e em atividade. Em repouso eternamente transcendente, em atividade imanente, ou seja, a própria criação, desfrutando de inúmeras formas dela mesma, dentro desse mosaico, através de vários observadores, que estão em vários níveis de consciência, ou em vários níveis de mente, como se diz, em vários níveis de vibração, e que vai representar os vários reinos. E aí a gente entra realmente em um ponto muito profundo, cheio de mistérios, e a gente para por aí para poder voltar de novo ao foco e terminar esse ponto, que é a gente iniciar a compreender isso direitinho. O que é sujeito, o que é objeto. Então eu paro e começo a verificar isso todos os dias, paro um pouquinho, tudo que vem e vai, mesmo que eu faça um minuto, dois minutos, simplesmente eu paro de olhos abertos ou de olhos fechados, eu começo a perceber isso. Poxa, o que é? O que está presente o tempo todo, notando todos os movimentos? Eu. Ok. Eu não posso ser o corpo, porque o corpo está sendo notado. E ele, inclusive, às vezes eu coço a perna, às vezes não coço, às vezes eu sinto cãima, às vezes eu sinto aquilo, às vezes eu sinto uma outra parte do corpo. Como o corpo muda, o corpo não pode ser a consciência imutável. Ele tem que ser um objeto imutável que aparece para a consciência. Um objeto que aparece para mim. Certo? Então se ele é um objeto que aparece para mim, eu já fiz o discernimento. O discernimento já aconteceu. A mente já fez o seu trabalho. O seu trabalho maravilhoso de fazer o discernimento. e aí você simplesmente repousa naquilo que já está repousado. Essa é a brincadeira. Já está repousado. Você não produz a paz. A paz é a natureza daquilo que nós somos. É a natureza do eu, a natureza da consciência. Ela só é revelada simplesmente num certo momento quando a gente começa a reconhecer essa... fazer esse discernimento. Muitas vezes a gente tem experiência de alegria disso, daquilo, só que a gente não sabe, a gente não tem essa consciência do que é que está acontecendo verdadeiramente. O que é que está produzindo alegria? Não é um objeto. Nenhum objeto produz alegria. Então, é muito interessante esse início de trabalho porque é para aquelas pessoas que realmente estão com vontade de tornar a sua própria meditação um caminho muito profundo, muito bonito, um caminho vertical, um caminho sem dogmas, sem crença, um caminho experimental em que a gente pega às vezes hipóteses, alguns conceitos e utiliza esses conceitos, essas hipóteses para testar a experiência e a gente vai começando a perceber que tem coisas que estão inclusive além de qualquer tipo de experiência. E aí a gente vai chamar isso de intuição de forma no senso comum, mas na verdade é simplesmente uma experiência da não experiência, ou seja, é uma compreensão além da experiência. é uma certeza além da experiência, nesse sentido. Então, o que eles chamam de iluminação ou acordar é uma certeza além da experiência. Como a mente está sempre buscando uma certeza, ela está buscando uma certeza no tempo, através do conhecimento disso, daquilo, porque isso não tem a ver com iluminação, não é isso. O corpo, de certa forma, também está se buscando um novo tipo de bem-estar. bem-estar. O bem-estar para o corpo e as virtudes para a mente podem formar um santo, uma pessoa extremamente ética, mas isso é diferente do acordar, diferente de tu compreender a tua própria natureza. Só isso que tem que discernir, não existe melhor isso, aquilo. a gente tem que estar simplesmente consciente do que é e do que não é. Como é que são esse discernimento então do sujeito e do objeto é o início. É muito útil. Tenho usado bastante em vários momentos e retorno a ele porque é o ponto básico em que a gente vai perceber que o eu é uma presença e o nosso corpo é observado e os nossos sentimentos e pensamentos ou intuições são observados também e esse eu não aparece. Esse eu é uma diluição, esse eu está diluído, esse eu permeia na verdade tudo o que acontece. Quando existe então uma postura onde eu começo a tomar na minha vida através de a minha mente começa a mudar a energia eu começo a prestar mais atenção que às vezes eu posso estar muito preguiçoso posso estar muito inativo eu estou caindo demais meu corpo está perdendo vitalidade ou então no outro lado eu estou muito estressado muito frenético muito apressado então eu não consigo ficar nunca presente o que está acontecendo? A gente está sendo tomado por tamas energia da inatividade da moleza ou rajas a gente está sendo tomado por uma energia rajásica forte, ativa que deixa a gente numa ansiedade o rajásico vai lá para o futuro está sempre preocupado com alguma coisa está sempre com a mente muito ativa e o tamásico está na verdade remoendo ele é mais nostálgico ele é mais nostálgico ele volta para lá ele se culpa e tal então essas energias podem estar acontecendo e nesse sentido então que entra todo um trabalho de observação do nosso corpo e dos nossos condicionamentos das nossas crenças de como é que a gente está vivendo como é que a qualidade nesse momento dos nossos pensamentos o que a gente herdou nesse momento ou seja não existe culpa pelo passado mas responsabilidade pelo presente então quando começa a nascer essa responsabilidade pelo presente o que começa a nascer também junto a necessidade de boas escolhas naturais que surjam de uma mente que não esteja tão envolvida com atividade nem tão envolvida com preguiça com inatividade com inércia que é uma mente que no Vedanta se chama uma mente sátvica uma mente mais serena uma mente mais em paz essa mente então seria aquela mente que a gente chama a mente criativa a mente que a mente que ajuda a mente que trabalha para o serviço elevado a mente que trabalha para a transcendência a mente que trabalha para o alto então essa mente pode ficar a serviço da consciência universal ela pode ficar a serviço pode ser um vaso pode ser servir de de bambu oco para algo muito elevado muito bonito então esse esse é o ponto hoje em dia a gente trabalha antigamente tinha todo esse grandes grandes elementos do Vedanta para trabalhar as várias yogas o Bhaktioga yoga do amor o Karma yoga a yoga da ação desinteressada tudo isso é muito amplo muito bonito muito profundo hoje em dia tenta se purificar de várias maneiras tem as grandes terapias alternativas tem várias coisas tem a própria consulta com filósofos clínicos ou psicólogos ou isso e aquilo então dependendo do sentimento da pessoa ela vai ser atraída por uma necessidade ela não consegue realmente meditar ela não consegue se aprofundar em uma uma leitura um estudo mais profundo dos grandes sábios está faltando uma certa afinação no instrumento o instrumento que vai receber isso então afinar o instrumento a gente tem que começar a perceber que talvez o nosso corpo está desvitalizado e a nossa mente está com muitas emoções negativas está com muita distorção ela está projetando coisas ela projeta o que não existe ela está com muita energia de raiva enfim todas essas coisas que nos acontecem o tempo inteiro então a gente vai percebendo isso tá eu acho que eu acho que esse é um bom ponto para a gente refletir ok namastê eu acho que